Ontem estava eu navegando pela internet e eu vi uma imagem com a seguinte pergunta Que tipo de otaku você é? Numa página do Facebook chamada Hachi Fansub Acredito que seja só uma fansub de Gintama Não sei se eles traduzem mais alguma coisa Mas pelo que eu li rapidamente na primeira página do site Foi o que pareceu Mas era uma imagem com várias denominações de tipos de otaku Com as descrições referentes a cada uma dessas denominações E umas imagenzinhas E eu pensei como aproveitar e fazer um vídeo sobre isso E tentar identificar o meu tipo de otaku E eu quero que vocês façam o mesmo Tentem identificar o tipo de otaku de vocês Alguns nem vale a pena na verdade né Se você for nem vale a pena falar muito Mas sinta-se à vontade para falar se quiser também O primeiro, logo o primeiro que está na imagem, logo lá em cima É, eu vou estar colocando para vocês verem Desconstrutaco Esse aí é bom demais Otakus que assistem Full Metal Alchemist, Brotherhood e Hunter x Hunter E se acham quebradores de conceito Sobre Full Metal Alchemist Eu vi os dois animes Full Metal Alchemist Eu não sei exatamente por que seria um quebrador de conceito Talvez em algum nível pelo protagonista Ele ter suas morais questionadas Logo no quinto episódio Se eu não me engano né Mas eu não vejo muito mais além disso Se tratando de Hunter x Hunter Eu cheguei a fazer um vídeo já sobre isso Eu vou estar deixando linkado no final desse Para quem quiser assistir com um pouco mais de detalhes Mas Não sei se quebra conceitos Se essa seria a descrição correta Mas de fato Ele vai contra alguns padrões Que os shonen de batalha Que a gente costuma ver Costumam seguir O shonen de batalha Costuma terminar os arcos com grandes batalhas Só que nesse caso A gente tem por exemplo O arco das quimeras Que termina com romance Romance não é comumente desenvolvido Em shonen Porque garotos não gostam de romance Gostam de porrada Então não tem por que Já que o público alvo não gosta disso Não tem por que colocar Só que quando você tem Hunter x Hunter Colocando um romance Como sendo um clímax De quase que uma guerra Praticamente Entre os humanos e as formigas E todo mundo gosta Todo mundo admira E sentiu o peso da cena Você tem o autor Fazendo algo quase que milagroso Isso aí não tem como negar É um mérito gigantesco Então talvez eu já tenha me encaixado Um pouco logo no primeiro Mas vamos seguir adiante Temos aqui a K-pop Que são os otakus Que trocam o Japão Pela Coreia Acham que coreanos São namorados dela KKKKK também Sempre termina com KKKKK Esse aí Cara Eu confesso pra vocês Que eu não conheço Um único Dorama coreano Doramas são coreanos né Mas eu não conheço nenhum O nome de nenhum Não sei se realmente é bom Cara Não faço a mínima ideia Não faço a mínima ideia Até como os próprios animes Os doramas Eles parecem um tanto genéricos Quando a gente vê né As imagens né De cada um Enfim Você fala assim Cara Não é tudo a mesma coisa Eu não vou querer ver nada disso não Não sei Eu vou tentar ver algum Vai ser a mesma coisa que o otakus Deixa pra lá Tô subestimando Tô subestimando Ainda quero um dia Pegar pra você Que assiste o Dorama Você que já assiste o Dorama Me recomende algum Talvez eu assista Então o que eu quero Tenho essa curiosidade lá no fundo Psicotaku Esse é ótimo Otakus que assistem Death Note E Tokyo Ghoul E acham que são psicopatas Aí tem um gordão assim ó Com óculos assim Tô com uns catarros na garganta Desde ontem Caraca Essa é boa demais A gente fica Nossa mano É muito louco né Não Porque Não é Não tem nem o que falar Não tem nem o que falar É um negócio muito engraçado Tem obviamente né As pessoas que fazem pela zoeira Que tão lá Tipo Só realmente porque os personagens São da hora Porque a ideia Dos animes são da hora E aí eles vão lá E querem imitar A forma de sentar do L Vou imitar A forma de sentar do L A forma de sentar do L Caralho Quase me caiu atrás Cosplayer agora Otakus que profissionalizam A arte de passar vergonha E fazem textão no face Quando são zoados Olha É um certo estereótipo Tudo aqui é um estereótipo Todas essas descrições As descrições são Mas assim A galera que realmente Leva isso como um trabalho Que realmente viaja Para competir E faz a parada manual Essa galera tem um mérito Óbvio que a massa Não vai ser assim A massa vai querer Só pegar um cosplay Qualquer zoado Vai meter a bandana No mundo do Naruto E tá feito Meu amigo Tá feito Agora um cara Que passa vergonha De verdade Mas faz um negócio Brilhante Que tem uma página no face É aquele Low cost cosplay Você já deve ter visto Alguma imagem dele Fazendo algum cosplay Improvisado Com alguma coisa É genial O que ele faz Naruteiro Pior raça de otaku Existente Infelizmente Tem menos de 14 anos E não podem ser presos Eu meio que não sei Se essa descrição Está exatamente correta Porque os fãs de Naruto Eles Em massa Começaram a ser fãs Desde a época do SBT Então naturalmente Eles hoje em dia Já estão um pouco mais velhos Eu tive essa oportunidade De ver na época Infelizmente Por algum motivo Eu não vi Eu não vi Eu não vi Naruto na época Então eu não me tornei Um fã de Naruto Mas ainda pretendo assistir Aliás esse é um plano Para esse ano aqui Só não sei se eu faço Live Reactions E posto aqui no YouTube Ou se eu faço Ou se eu leio o mangá E faço as análises do mangá Eu acho que o Live Reaction Vai dar mais sucesso E é engraçado que a página Destacou o Naruteiro Porque É o que mais faz sucesso Aqui no Brasil O Naruto É o fenômeno O fenômeno nacional Digamos assim É muito popular Aqui no Brasil Claro que Também tem muito De Dragon Ball Mas depois a gente teve Esse fenômeno Que foi Naruto Seguindo Essa é sensacional Loli com Homens doentes Que gostam de meninas Porfinhas Quando ver um Chame a polícia Olha eu não acho Que só pelo fato De você ver um anime Que existe Garotas Infantis Sexualizadas Te torna Necessariamente Um criminoso Mas se você tem Uma prática De ver esses animes Aí você já tem Que ficar com o pé atrás Eu acho que você Já tem que ficar Com o pé atrás Não é porque você viu Uma vez ou outra Que isso vai te tornar Um criminoso Admirador Pedófilo Filha da puta Criminoso Que merece ser escorraçado Eu não vejo dessa forma Mas se você tem Essa prática Alguma coisa Eu acho que tem aí Jojo Fag É legal a imagem Que o cara colocou Que é justamente Do Richard Milos Ricardo Milos Otakus marombeiros Especializados em poses E em encher o saco Dos demais Sobre serem marombeiros Pode ser Mas é muito difícil Eu pessoalmente Acho que é muito difícil Até porque o pessoal Fica usando avatar de anime Então como é que eu vou saber Se o pessoal é marombeiro Ou não é Então a criar Eu vou supor que não Porque senão Eu não ia estar Com foto de anime Mas no mínimo Eles admiram O físico másculo Dos personagens Então não sei se Essa primeira parte Da descrição Faz total sentido Mas a segunda parte De encher o saco Dos demais Eu acho que faz sentido sim E nem no mau sentido Estou dizendo Mesmo no bom sentido De achar a parada engraçada A pessoa quando vê a parada engraçada E acha realmente engraçada Vou querer compartilhar com outras pessoas também Eu quero que as outras pessoas conheçam isso Porque eu acho muito engraçado A piada é muito engraçada Então eu quero que outras pessoas também Conheçam essa história Nada de ruim Em relação a isso Só que a consequência disso Quando a gente vê de forma massiva Várias pessoas fazendo isso É que a gente acaba Sendo metralhado De uma forma que Às vezes parece meio chato Mas Não tenho nada contra Até tenho amigos que são E por último Aqui da imagem Fujoshi Mulheres doentes Que ficam shippando Personagens gays Ou nem isso Muitas das vezes Isso é importante Botar como observação Normalmente morrem virgens Meio sacanagem isso Meio sacanagem Colocar isso Mas de fato De fato Dessa primeira parte De shippar personagens gays E muitas vezes nem gays são Isso é real Isso é real E é meio diferente Da forma como Como O sexo masculino Trata essa questão De ficar shippando personagens Porque Normalmente O shippe masculino Quando o garoto faz É mais da putaria É mais de putaria mesmo Já quando a garota faz É mais Também tem muita putaria Mas ainda tem Um lado um pouco Mais romântico Tenta entender Tenta trabalhar Tenta enxergar A coisa De forma um pouco Mais romântica E claro que Essa não é uma lista Completa Teria muita coisa Que daria pra colocar Eu pessoalmente Colocaria os Saudosistas Que saudosista Pra tudo né Mas saudosista Pra anime É o que também Não falta Porque Ah meu amigo Meu amigo Quer me encher O saco De verdade Esse saudosista Com o negócio De anime Cara Abre a sua mente Abre a sua mente Tem tipo Existe coisa boa Hoje também Por mais que seja Uma massa Uma série De produções De animes Genéricos Toda temporada Vez ou outra Também sai Coisa boa Não é Não adianta Ficar só Se apegando Ao passado Que só As coisas Do passado Eram boas Ai como Eu sinto falta Dos velhos tempos Você merece Morrer Seja um Você só falta Ser enterrado De velho Sabe Essa é a minha opinião Falei que tava Tomando mais suco Aliás Aquele suco De pó Pra dar câncer Daqui a pouco Eu tô morrendo também Agora eu quero saber De vocês O que vocês acham Que tá faltando Nessa lista aí Daria pra colocar Um fanboyzinho De One Piece Daria pra colocar Assim Eu colocaria Eu se fosse Em 2011 Com certeza Seria Estaria nessa categoria Fanboy Fanboy de One Piece Descarado Eu tinha uma namorada Na época Que ela falava Que queria ver Bleach Eu ficava com raiva Eu ficava com raiva Dela falar isso De verdade Mas digam aí O que vocês acham Que tá faltando E onde vocês Se classificariam Entre essas descrições aí Menos Lolicon Se você se identificar Como Lolicon Eu vou te denunciar Pra Polícia Federal Fique atento Deixa o like Se você gostou do vídeo Se inscreva no canal Se você não conhece Pra acompanhar Mais vídeos como esse Quem sabe eu não faça Mais uma segunda parte Se as descrições Que a galera der De ideia Não forem legais também Ativa o sininho Pra receber as notificações Dos próximos vídeos Vou ficando por aqui Até a próxima Tchau 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 Tchau